Oi gente, eu sou Marina Blanc e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como é a minha experiência, como foi, ainda está sendo né, porque eu ainda sou. Como é a minha experiência em ser escritora, como é a experiência de escrever um livro. Eu vou compartilhar pra vocês como está sendo isso pra mim e o que mudou na minha vida depois que eu comecei a escrever livros. Mas antes do vídeo de hoje, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra você poder receber todas as novidades e dicas aqui no canal. Então vamos pro vídeo! Eu sou escritora de livros de ficção, especialmente super-heróis. No atual momento em que eu gravo esse vídeo, eu já escrevi 13 livros e publiquei esses 3 por enquanto, que são as 7 memórias, o Herói Obscuro e os 4 elementos. Os 3 estão à venda, disponíveis, tanto no formato físico quanto digital e eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo se você quiser. É só clicar em cima do título que tem uma setinha do lado, vai abrir a descrição e lá vai estar o link pra você poder acessar o site que tem todos os meus livros, caso você queira comprar e saber mais sobre eles. Então agora vamos falar um pouco sobre como que é essa experiência de escrever livros, o que mudou na minha vida quando eu passei a escrever livros. Primeiro eu quero responder uma pergunta que muita gente me faz, que é, o que me deu vontade de escrever livros? Por que uma menina de 12 anos, de repente, ah, pô, vou escrever um livro? Porque o meu primeiro livro, na verdade, eu escrevi quando eu tinha 12 anos. E não foi simplesmente, ah, vou escrever um livro, assim, do nada. Desde muito pequena, eu sonhava, eu imaginava histórias incríveis em que eu era uma super-heroína, com vários poderes, em cada história eu era uma super-heroína diferente, com um poder diferente. Eu ficava imaginando, sonhando acordada, vivendo aquelas aventuras. Eu adorava ver séries, filmes, desenhos de super-heróis. E eu me inspirava demais com super-heróis. E eu queria ser uma super-heroína. E eu ficava imaginando como eu não podia ser na vida real. E eu acreditava que um dia eu seria na vida real. Eu começava a imaginar essas histórias já acontecendo na minha imaginação. E eram tantas histórias, tantas histórias incríveis, tantas histórias que eu queria compartilhar com o mundo, que eu queria que todo mundo visse, que eu podia ser aquela super-heroína que eu imaginava. E, de repente, eu imaginei uma história que eu achei tão boa que eu falei, ah, não, essa eu não vou deixar passar, essa eu vou escrever, eu preciso escrever essa história. E aí eu comecei a escrever, eu tinha apenas 12 anos, escrevi meu primeiro livro, que se chamava Skyli, e ele não foi publicado. E que outra forma melhor de compartilhar minha imaginação com as pessoas, se não por meio de um livro, escrevendo a história. Então eu comecei a registrar minha imaginação e foi o meu primeiro livro que eu escrevi. E a partir do momento que eu comecei a escrever, a história que estava na minha mente, ela estava na acabada. Eu se imaginei um pedaço da história, não era uma história completa. E as ideias começaram a surgir. E foi uma emoção, foi uma montanha russa de emoções. E aí eu fui escrevendo, aí eu escrevi o primeiro capítulo, aí eu imaginei uma outra coisa mais legal ainda pra colocar depois disso. E aí eu coloquei outra coisa e aí veio uma outra ideia na minha cabeça e eu comecei a escrever. E o negócio foi me dando uma adrenalina que eu não consegui parar de escrever, eu cheguei no final do livro. Esse livro, como era a minha primeira experiência como escritora, eu levei um ano pra escrever ele. Mas depois, mais pra frente, eu escrevi outros livros. Esse aqui, por exemplo, que já tá publicado, eu escrevi ele em um mês. Só nas férias de janeiro eu escrevi esse livro aqui. Mas a gente vai aprimorando as técnicas com o tempo, certo? Então não foi assim do nada. Eu começar, eu me tornar escritora fez parte de um longo processo de imaginação criativa e de uma realização de um sonho. O meu sonho era ser uma super heroína. E ainda é. Porque eu acredito que os super heróis, mais do que tudo, acima de super poderes, os super heróis lutam com palavras. Porque os super heróis inspiram. E é esse tipo de super heroína que eu quero ser e que eu quero mostrar pras pessoas que também é possível elas serem também. Serem super heróis. Eu acredito que todos nós temos um herói interior e que a gente pode desbravar isso. A gente pode acreditar, acreditando no potencial que nós temos, a gente pode inspirar pessoas. A gente pode inspirar vidas com a nossa experiência, contando como a gente supera as nossas dificuldades. Nós podemos ser super heróis. E eu acredito que esse meu sonho está se realizando de fato. E não só nas histórias que eu escrevo, registrando as coisas que eu imaginava. Mas também eu acho que eu me tornei uma super heroína que luta com palavras. Porque acima de tudo, o mais importante não é nem você ter super poderes. Mas sim você ajudar outras pessoas, você saber lidar com as situações do dia a dia, lidar com as dificuldades e com os problemas. E inspirar outras pessoas com a sua história. Eu acho que isso é o que faz de uma pessoa um verdadeiro super herói. E é isso que eu tento mostrar o tempo inteiro nos meus livros. Os meus super heróis, eles inspiram as pessoas. E eles deixam bem claro isso. No livro que eu estou pretendendo lançar, o próximo que eu estou pretendendo lançar, é de uma super heroína chamada Golden Ray. E ela sempre diz, você é o verdadeiro herói. Essa é a frase de efeito da Golden Ray. Ela sempre diz isso. E é exatamente isso que eu quero dizer. Ela é uma das minhas heroínas principais. E ela sempre fala isso porque é isso que eu quero passar para as pessoas. Porque vocês são os verdadeiros heróis. Nós somos os verdadeiros heróis. Nós podemos ser verdadeiros heróis. A gente só precisa acreditar em nós mesmos. Acreditar no nosso potencial. E acreditar na nossa história. Porque o que a gente tem para inspirar as pessoas, para ajudar as pessoas com o que nós somos, é muito grande. A minha experiência escrevendo os meus livros foi uma forma de me expressar absurda. Porque eu não conseguia me expressar simplesmente falando o que eu estava sentindo. Eu escrevia. Quando eu precisava, eu estava sentindo alguma coisa que eu não sabia explicar o que que era. Mas eu precisava colocar para fora. Nem eu sabia explicar. Mas quando eu pegava o lápis para escrever, colocar aquilo no papel, eu nem acreditava que era aquilo que eu estava sentindo. Mas eu conseguia me expressar somente escrevendo. E eu comecei a escrever essas histórias. E era como se eu estivesse colocando um pedaço de mim naquele papel. Um pedaço de mim naquela história. Um pedaço de mim nos personagens. E isso foi me dando mais motivação. As ideias começaram a crescer. Eu fui começando a aumentar tanto a minha criatividade. Porque à medida que eu ia pensando nas histórias, eu ia aprimorando as técnicas de escrita. Eu fiquei muito melhor na leitura. Quanto mais eu escrevia, mais eu lia. Eu lia muito para pegar mais inspiração. Eu comecei a ter mais habilidade na leitura também. Eu ampliei muito o meu vocabulário. Eu consegui desenvolver muito melhor a minha fala. Minha habilidade de falar. De falar em público, principalmente. Pega lá. Não. Vou te fazer um desafio agora. Você vai pegar o primeiro vídeo do meu canal. Se você não conseguir achar, é só pesquisar. Livro, os quatro elementos. Deve estar. Se você rolar a página principal do meu canal, vai ter lá. Livro, os quatro elementos. Que é esse livro aqui. O primeiro livro que eu publiquei. E também, consequentemente, foi o primeiro livro do meu canal. Foi o primeiro que eu publiquei. O segundo que eu escrevi. Eu estava começando a escrever. Tinha 13 anos por aí. E aí eu comecei o meu canal. Fiz um vídeo sobre isso. Você vai ver. Compara a minha habilidade de fala. E a habilidade de escrita também. Daquele primeiro vídeo do meu canal. Para esses vídeos mais recentes. Esse vídeo que você está assistindo agora. De mim falando com você. É muito diferente. Então, eu desenvolvi muitas habilidades que eu não tinha. Desde que eu comecei a escrever. E me ajudou tanto. Eu me tornei uma pessoa mais calma. Mais paciente. E acima de tudo. Escrever é para mim. A realização de um sonho. Está sendo desde então. E é um sonho que está caminhando. Está em processo. Porque antes de eu começar a escrever. Na verdade. O meu sonho era fazer a minha imaginação. Virar um filme. Eu queria, em primeiro lugar. Fazer o que estava na minha cabeça. Passar na tela de um cinema. Então, escrever o livro. Foi só o primeiro passo. Para tornar esse sonho ainda mais possível. E dessa forma, fazer e ficar ainda mais acessível. Para que mais pessoas possam ter acesso às minhas histórias. Porque é isso que eu quero. Espalhar as minhas histórias. Inspirar muitas pessoas com as minhas histórias. E eu quero que você saiba que você tem um potencial enorme. E você tem uma história incrível. E tem a capacidade de inspirar muitas pessoas. Então, não espere mais. Não espere mais. Porque você é um verdadeiro herói. E você tem uma história que precisa ser contada. E que pode inspirar muitas vidas. E é isso que eu tenho para falar para você hoje. É possível sim. Você pode realizar tudo o que você quiser. Porque com muita persistência e determinação. A gente consegue realizar qualquer coisa. Qualquer sonho. E você é um verdadeiro herói. Nós somos os verdadeiros heróis. Então, não espere mais. Escreva a sua história. Fale para o mundo o que você tem a dizer. Não guarde para você. Porque você pode inspirar pessoas. Você pode impactar vidas. E você pode ter certeza. Que quando você começar a escrever também. Vai mudar toda a sua vida. Escrever é um hábito que muda toda a nossa vida. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já compartilha esse vídeo com seus amigos. Comenta aqui o que você achou. O link para você comprar meus livros. Está aqui na descrição do vídeo. Se você quiser, dá uma conferida. Saber mais sobre cada um deles. E lembre-se que vocês são os verdadeiros heróis. E até o próximo vídeo.